A Glaia Literária apresenta Conto Elisa, de Murilo Rubião Eu amo os que me amam E os que vigiam desde amanhã Por me buscarem a Charminhão Provérbios, capítulo 8, versículo 17 Uma tarde, estávamos nos primeiros dias de abril Ela chegou à nossa casa Empurrou com naturalidade o portão Que vedava o acesso ao pequeno jardim Como se obedecesse a hábito antigo Do alpendre, onde me encontrava Escapou-me uma observação desnecessária E se tivéssemos um cachorro? Não me atemorizo os cães Retrucou aborrecida Com alguma dificuldade Devia ser pesada a mala que carregava Subiu a escada Antes de entrar pela porta principal Voltou-se Nem os homens, tampouco Surpreso por vê-la adivinhar meu pensamento Apressei-me em desfazer a situação cada vez mais embaraçosa Hoje o tempo está ruim Se continuar assim Interrompi a série de bobagens que me ocorriam E, encabulado, procurei evitar o seu olhar repreensivo Sorriu levemente Enquanto eu, nervoso, torcia as mãos Logo a desconhecida se adaptou aos nossos hábitos Raramente saía e nunca aparecia a janela Talvez não tivesse reparado no primeiro momento em sua beleza Bela, mesmo no desencanto No seu meio sorriso Alta, a pele clara De um branco pálido, quase transparente E uma magreza que acusava profundo abatimento Os olhos eram castanhos Mas não desejo falar deles Jamais me abandonaram Cedo começou a engordar A ganhar cores e, no rosto Já estampava uma alegria tranquila Não nos disse o nome De onde viera E que acontecimentos lhe abalaram a vida Respeitávamos Entretanto, o seu segredo Para nós era ela Simplesmente ela Alguém que necessitava de nossos cuidados Do nosso carinho Aceitei os seus longos silêncios As suas repentinas perguntas Uma noite Sem que eu esperasse Interrogou-me Já amou alguma vez? Por ser negativa a resposta Deixou transparecer a decepção Pouco depois Abandonava a sala Sem nada acrescentar ao que disseram Na manhã seguinte Encontramos vazio o seu quarto Todos os dias Começava a cair a tarde Eu ia para o alpendre À espera de que ela surgisse A qualquer momento na esquina Minha irmã Cordélia Desaprovava-me É inútil Ela não voltará Se você estivesse menos apaixonado Não teria tanta esperança O ano após a sua fuga Estávamos novamente em abril A vi aparecer no portão Trazia mais triste A fisonomia Maiores as olheiras Dos meus olhos Que se puseram alegres ao vê-la Desprendeu-se uma lágrima E disse Esforçando-me para lhe Tornar cordial a recepção Cuidado Agora temos uma cadelinha Mas o dono dela Ainda é manso, não? Ou se tornou feroz Na minha ausência? Estendi-lhe as mãos Que ela segurou por algum tempo E sem conter a minha ansiedade Indaguei Por onde andou? O que fez esse tempo todo? Andei por aí E nada fiz Talvez amasse um pouco Concluiu Sacudindo a cabeça com tristeza A sua vida entre nós Retornou O ritmo da outra vez Mas eu estava Intranquilo Cordélia Olhava-me penalizada Insinuava Que eu não deveria Ocultar mais A minha paixão Faltava-me com tudo A coragem E adiava Minha primeira Declaração de amor Meses depois Elisa Sim Ela nos disse o nome Partiu de novo E como lhe ficasse Sabendo o nome Sugeri a minha irmã Que mudássemos de residência Cordélia Apegada ao extremo A nossa casa Nada objetou Limitou-se a perguntar E Elisa Como poderá Encontrar-nos Ao regressar? Refrei A custo A angústia E repeti Completamente Idiotizado Sim Como poderá? A сохранidade Agústia